A justiça condenou o ex-publicitário Marcos Valério e dois sócios dele por desvio e lavagem de dinheiro no esquema conhecido como Mensalão Tucano. Segundo a denúncia, empresas estatais de Minas Gerais foram usadas para desviar dinheiro para a campanha reeleição de Eduardo Azeredo ao governo do Estado, 20 anos atrás. As investigações apontaram a participação da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, a Companhia Mineradora de Minas Gerais, Comig, e as empresas do grupo financeiro PENG, Banco do Estado de Minas Gerais, que não existe mais. Segundo a denúncia, elas aprovavam supostos patrocínios a eventos esportivos, mas quem recebia a verba era a agência de publicidade de Marcos Valério, que desviava o dinheiro para a campanha de reeleição do ex-governador de Minas Gerais pelo PSDB, Eduardo Azeredo. O esquema teria desviado 3 milhões e meio de reais. Na decisão, a juíza enfatiza que os diretores das estatais agiam a mando do então governador. E uma das empresas nunca havia patrocinado tais eventos. Exatamente no ano de campanha eleitoral, o governo de Minas Gerais deliberou ampliar os patrocínios. Marcos Valério e os sócios dele, Ramon Rolebarque e Cristiano Paz, foram condenados a 16 anos e 9 meses de prisão, além de pagamento de multa de 52 mil reais cada um. Como a decisão de primeira instância, cabe recurso. Os três condenados neste processo já estão na cadeia. Cumprem pena por envolvimento em outro mensalão, o do PT. O único já condenado em segunda instância no mensalão tucano é o ex-governador Eduardo Azeredo, que há quase um mês começou a cumprir a pena de 21 anos e um mês por peculato e lavagem de dinheiro. O PSDB de Minas Gerais não quis comentar o caso. Os advogados de Marcos Valério, de Ramon Rolebarque e de Cristiano Paz disseram que vão recorrer. As estatais citadas não são parte do processo.